Salve, salve, fiel torcida! O Corinthians, as bravas do Timão, golearam a equipe do São José por 5 a 0, teve o gol dela, a Johnson, que está aí como artilheira do Paulistão, do Corinthians, após oito meses praticamente de inatividade, se recuperando de lesão, mas voltou com tudo aí a Johnson, mas não conseguiu os gols, o placar suficiente para terminar na liderança geral do Paulistão nessa primeira fase. O torcedor acompanhou, vencemos por 5 a 0, faltou dois gols ali para a gente igualar a equipe do Palmeiras, estava até empatando ali com o Red Bull, estava tudo dando certo, mas acabou sofrendo um gol a equipe do Red Bull Bragantina, às vezes massa bruta, e com isso culminou, em término dessa primeira fase do Paulistão, como o Palmeiras na liderança. Então as semifinais também já estão definidas, o torcedor acompanhou, de um lado vai estar Corinthians e São Paulo, novamente um clássico majestoso, majestosas, e do outro lado vai estar Palmeiras e Ferroviária. A importância desse terno na liderança, o torcedor sabe que é sempre decidir os jogos com mando de jogo, em casa, coisa que nesse primeiro momento o Corinthians não conseguiu, mas se o Corinthians, claro, avançar, passar pelo São Paulo e do outro lado passar a Ferroviária, o Corinthians fazeria essa final, o Corinthians avançando em casa, decidiria na Neoquímica Arena. Se passar o Palmeiras, vai acontecer um fato bem que inédito nos últimos anos, nas últimas temporadas, será as bravas do Timão passando para a final. O Palmeiras também, o Corinthians decidindo fora de casa um título, coisa que a gente não acompanha nesses últimos anos, não acompanhamos, sempre o Corinthians decidindo em casa, fazendo as melhores campanhas, mas não tem problema, o importante é a gente avançar também para a grande final do Paulistão feminino. Mas antes disso, o torcedor já sabe, a equipe feminina do Corinthians já embarcou, já viajou para o Paraguai, onde será disputada essa edição da Copa Libertadores Feminina, teve a mudança de sede, seria no Uruguai, veio para o Paraguai, e a gente vai mostrar, claro, também aqui nesse vídeo curto, para quem acompanha o nosso canal aqui, o estádio onde serão assediados os jogos do Corinthians nessa primeira fase, a fase de classificação para os mata-mata da Libertadores dessa temporada 2024. É um estádio já conhecido por nós, nós que acompanhamos o futebol feminino, as vezes que a Libertadores foi no Paraguai, também o Corinthians sediou aí nesse estádio. O Eurico, que é o estádio lá no Paraguai, onde o Corinthians vai jogar, a gente está deixando uma foto ilustrativa aí, para o torcedor acompanhar, onde a bola vai rolar, tomara que o gramado estivesse nessas condições aí, que a gente está vendo aqui, a gente vai ter que aguardar, para ver se realmente o estádio vai estar em boas condições. A gente vai colocar também aqui a lista oficial das jogadoras que foram para essa disputa de Copa Libertadores, a goleira Lele, que voltou na última partida, jogou um tempo, o torcedor ficou muito feliz com esse retorno da goleira Lele, ela e a Nicole Ramos, Zagueiras, Daniárias, Eric, Marisa, as laterais Isabela, Paulinho e Yasmin, se na outra Libertadores o Arthur levou seis laterais, o Lucas Piscinato resolveu levar apenas três laterais, mesmo porque também a Camila está contundida, mas tinha a Letícia Santos, talvez poderia ir nessa lista, as meio-campista Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Júl Ferreira, Vick Albuquerque e Ayá, as atacantes Carol Nogueira, Eudimila, Gabi Portilho, Gisele Robledo, Jaqueline, Jennifer e Milene. Claro que o torcedor está bem ansioso aí, curioso para saber como será a estreia também da Gisele Robledo, com o nosso manto aí, a colombiana de 21 anos também, tem futebol, faz ali às vezes a função também meio que pela direita, de ponta direita, ali estilo Gabi Portilho, mas vamos para cima e vai Corinthians, em busca, vai começar a busca de mais uma Copa Comembol, Libertadores na modalidade feminina. E o torcedor também sabe que após o término da Libertadores, indiferentemente do Corinthians chegar à final ou não, mas claro que a gente vai torcer para chegarmos à final, o campeonato paulista, a reta final de semifinais, só retorna após essa disputa da Copa Comembol Libertadores. Então, lá na frente a gente vai voltar a falar sobre o clássico majestoso nas semifinais do Paulistão. Então, falando um pouco aqui da Johnson, que a gente vinha comentando no último vídeo que a gente fez aqui, que é uma jogadora, uma menina com potencial gigantesco, claro que o Corinthians tem que fazer um contrato em definitivo com a jogadora, que está meio que começa por empréstimo ainda, teve uma situação aí, vamos aguardar maiores informações, mas claro que o torcedor vendo futebol apresentado pela Johnson, os gols marcados também por ela, já está fazendo um coro aí do Fica Johnson, Contrate a Johnson, fique aí com ela, faça um contrato aí, já que estão rolando um contrato de duas temporadas, três temporadas, dá para rolar um contrato longo aí para a Johnson também, é um potencial gigantesco aí, a gente não cansa de falar sobre o potencial da Johnson, então vamos ver os próximos passos também, muitas jogadoras ficaram de fora, que é normal, que a gente já falou já, a Gi Fernandes, entre outras, a Fernanda, a própria Ellen também, que fez gol no último jogo, foi um jogo que o torcedor até torceu muito, para a gente conseguir, teve várias brabinhas em campo, jogando muito bem, gol de brabinhas, foi show de bola do Corinthians aí, contra o São José, o Lucas Piscinato usando bastante, o que nós temos na base ali também, então o Corinthians tem futuro aí, com essas jogadoras também, que entraram, entraram muito bem, com nós fazendo um golaço, parabéns para as meninas aí, que participaram, mas agora, essas que ficaram no Brasil, em São Paulo, vão ter que acompanhar, e torcer para as bravas do Timão, nessa edição da Copa Libertadores, falando um pouco mais da Libertadores, o torcedor sabe que, no dia 3, conhecido como essa próxima quinta-feira, às 18h30, no estádio, que a gente já mostrou para vocês aqui, o Corinthians estreia contra o Boca Juniors, acreditamos que é os times que vão brigar, pela classificação desse grupo, onde estamos na Libertadores, vamos ver como está a equipe do Boca, se estão fortes, como está, o Corinthians sabe que de Libertadores, também o Corinthians conhece, o Corinthians bosta, disputar, sabe disputar a competição, então já vamos torcer, para essa quinta-feira, às 18h30, todos os jogos dessa primeira fase, fase classificatória da Libertadores, fase de grupo aí, serão às 18h30, horário de Brasília, no mesmo estádio sempre, então a gente vai torcer muito, para que as bravas do Timão, consigam a sua classificação, pontuar, somar pontos aí, para a gente passar, no nosso grupo da Libertadores, então acredito eu, que o torcedor, pode deixar a sua opinião, aí seu comentário, por gentileza, deixe o seu like também, inscreva-se, se não for inscrito, sempre está falando aqui, do futebol feminino, com esse início da Libertadores, a gente vai estar sempre focando aqui, trazendo live, trazendo vídeo, trazendo as informações das partidas, como a gente sempre fez aqui, apesar dos últimos dias, a gente não ter feito muito conteúdo, mas é aquele negócio, a gente confia que, outros canais segmentados, vão fazer o conteúdo, para o torcedor, mas a verdade é uma só, tem muitos canais, só gostam de fazer na boa, em finais, aquele negócio todo, a gente sempre faz aqui, a temporada inteira, mas esses últimos jogos, ficou um pouco a desejar, no nosso canal também, mas a gente sempre vai estar aqui, comentando, não sei, se não for o dia do jogo, depois, ou o dia seguinte, sempre falando das bravas do timão, desse trabalho, que a gente vem desenvolvendo aqui, não é de hoje, quem me acompanha, sabe que não é de hoje, desde 2020, então já tem um tempo aí, a gente falando dessa modalidade, mais amada, do esporte clube Corinthians Paulista, também a modalidade feminina, do Corinthians, tá, então chegando aqui, nesse pedacinho, no final do vídeo aqui, eu peço, encarecidamente, tá, compartilhe o nosso vídeo, deixa seu like, o like é de graça, e fortalece, empolga, né, quem traz o conteúdo para vocês, para, né, pô, o pessoal está gostando, tal, o negócio todo, para a gente continuar, desenvolvendo esse trabalho, com vocês aqui, eu sempre peço para vocês, minimamente o like, né, porque o like, que vai também mostrar, para quem está fazendo conteúdos, comentários de vocês, o compartilhamento, o conteúdo é de valor, se esse conteúdo aqui é de valor, para você que vai passar por esse vídeo, encarecidamente, deixa seu like, inscreva-se, compartilhe, tá, e voltaremos, tá, deixar um aviso para vocês, início de semana, desejar uma ótima semana a todos, quando a gente está fazendo esse vídeo aqui, a nossa segunda-feira, tá, dia 30, último dia do mês, então, a gente vai voltar, já na quarta-feira também, dia 2, um dia antes da estreia das bravas do timão, já fazendo aquele esquenta, fazendo aquele conteúdo legal, show de bola, a gente falar de transmissão, como o torcedor vai acompanhar, já deu um spoiler aqui para o torcedor, meu timão vai cobrir também essa Libertadores, jogos do Corinthians, terão várias opções aí, para o torcedor acompanhar, não é por falta de transmissão, que você não vai assistir essa edição da Libertadores, para acompanhar as bravas do timão, então, conto com cada um de vocês, aquele abraço, tamo junto sempre, vai bravas, vai Corinthians, tamo junto, fiel, aguardo vocês no próximo vídeo. e aí, e aí, Obrigado.